Música Calma aí, sensei Calma aí, ó Deixa passar essa pena só aí, ó Aê, ó Atão A mão pra fora, Atão Mão esquerda pra fora, Atão Afunda no joelho dele aí, Atão O braço esquerdo, Atão Braço esquerdo pra fora Música Costura, Atão Costura, Atão Costura, Atão Sobe, 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 sobe Sobe Ratão, bora subir, Ratão Sobe, Ratão A outra manga dele lá, Ratão Tá na sua, Ratão Para a mão, Ratão Bora, Ratão Entra, Ju Ratão, entra lá dentro, Ratão Ratão Aê, Ratão Vamos na frente do rosto Ratão Joga ele pra cima de você, Ratão Entra pra dentro dele, Ratão Aê, Ratão Aê Esse é o caminho, Ratão Entra lá dentro, Ratão Dentro da perna, Ratão Aê, Ratão Abraça a perna dele, Ratão Ame Aê 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 Obrigado.